Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, falarei um pouco sobre a tabuada de multiplicar e também darei um exemplo de como realizar uma multiplicação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós vamos organizar os resultados das multiplicações aqui nessa tabela, que eu vou chamar de tabuada de multiplicar, que também é conhecida como tabuada de Pitágoras. Acompanhe! 0 vezes 0 é 0, então eu coloco 0 bem aqui. Na verdade, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, esta primeira coluna eu vou completar apenas com 0. Observe, por exemplo, que 9 vezes 0 é igual a 0. Então, nesta linha aqui, neste local, eu estou colocando aqui o resultado de 9 vezes 0, que é 0, tá bom? Vamos em frente! Agora, todo número multiplicado por 1 dá como resultado ele mesmo. Então, nesta coluna aqui eu vou apenas repetir os números de 0 a 9. Acompanhe! Muito fácil, não é verdade? Por exemplo, 4 vezes 1 ainda é igual a 4. E é por isso que eu escrevi 4 bem aqui. Eu vou colocar os resultados da multiplicação desses números aqui por 2. Eu vou escrever aqui o dobro de cada um dos números que você está observando nessa coluna bem aqui. Veja só! O dobro de 0 é 0 ainda, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8, o dobro de 5 é 10, o dobro de 6 é 12, o dobro de 7 é 14, o dobro de 8 é 12, o dobro de 8 é 16, o dobro de 9 é 18. Observe que a gente poderia ter começado aqui no 0 e adicionado 2 em cada etapa. 0 mais 2 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6 e assim por diante. É essa a técnica que eu vou utilizar para escrever o resultado de cada uma das multiplicações desses números aqui por 3. Veja que 3 vezes 0 é 0 e a partir de agora eu vou somar 3 em cada etapa. 0 mais 3 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 3 é 9, 9 mais 3 é 12, 12 mais 3 é 15, 15 mais 3 é 18, 18 mais 3 é 21, 21 mais 3 é 24, 24 mais 3 é 27. Observe, por exemplo, que 5 vezes 3 é igual a quanto? 5 vezes 3 é igual a 15. Então você já está entendendo como utilizar essa tabuada de multiplicar. Vamos agora escrever os resultados da multiplicação de cada um desses números aqui da esquerda por 4. Basta eu começar aqui no 0 e somar 4 em cada etapa. 0 mais 4 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 4 é 12, 12 mais 4 é 16, 16 mais 4 é 20, 20 mais 4 é 24, 24 mais 4 é 28, 28 mais 4 é 32 e 32 mais 4 é 36. Professor, mas você faz muito rápido, você pode fazer mais devagar, você pode até contar nos dedos. O importante é que você conheça os resultados. Professor, e como é que eu vou memorizar? Praticando constantemente. Eu mesmo só sei esses resultados de cor porque eu pratico todos os dias. Pratique você também que é sucesso, beleza? Vamos em frente. Agora vamos escrever aqui os resultados na multiplicação desses números por 5. 0 vezes 5 é 0, 1 vezes 5 é 5 e basta somar 5 em cada etapa. Então, a partir de agora eu vou ter aqui 20 e então 25, somando mais 5 eu encontro 30. O próximo resultado é 35, depois vem 40, depois vem 45. Por exemplo, 6 vezes 5 é igual a 30. Veja que 30 é o resultado de 6 vezes 5. Aqui está. E vamos em frente. Vamos agora partir do 0 e somar 6 em cada etapa. Os resultados eu já estou escrevendo. 12 mais 6 é 18, 18 mais 6 é 24, 24 mais 6 é 30, o próximo resultado é 36. Somando 6 eu encontro agora 42, depois vem 48 e finalmente 54. Então, a gente pode dizer que 9 vezes 6 é 54. Você vai memorizar esses resultados a partir do momento que você for realizando várias e várias multiplicações. Isso vai ficando cada vez mais transparente, mais claro na sua mente, ok? Agora vamos começar escrevendo 0, logo em seguida 7. Adicionando mais 7 eu tenho 14, mais 7 eu fico com 21. Mais 7 eu fico com 28, adicionando mais 7 eu encontro 35. O próximo resultado é 42, depois vem 49. Agora o próximo resultado é 56, adicionando mais 7 eu encontro 63. Por exemplo, 8 vezes 7 é 56. Como é que eu fiz? Eu comecei no 0 e fui somando 7 em cada etapa. Foi assim que eu escrevi todos os resultados aqui com muita rapidez. Continuando a brincadeira, agora vamos de 8 em 8. Eu vou começar escrevendo 0, mais 8 eu fico com 8. 8 mais 8 é 16. O próximo resultado é 24, depois vem 32, depois vem 40, depois do 40 é o 48. Eu estou adicionando 8 em cada etapa. O próximo resultado é 56, depois vem 64 e finalmente eu tenho 72. De tal maneira que, por exemplo, 5 vezes 8, veja só, 5 vezes 8 é igual a 40. Agora vamos reescrever os resultados da multiplicação desses números aqui por 9. Eu vou começar escrevendo 0, depois vem 9. Se eu coloco mais 9 eu tenho 18. E agora eu vou observar 27. Adicionando mais 9 eu vou ter 36. Depois vem 45, o próximo é 54. Depois vem 63, o próximo é 72. E finalmente eu tenho 81. Aqui, repare que eu tenho 0, 9, depois eu escrevo os números de 1 até 8 aqui descendo e de 1 até 8 aqui subindo. Você tem essa dica aí. 0 vezes 9 é 0, porque é nenhuma vez 9. Uma vez 9 é 9, porque é só uma vez 9. Depois eu escrevo de 1 a 8 descendo e de 1 a 8 subindo. E eu tenho todos os resultados da tabuada de multiplicar do 9. Então é muito fácil escrever essa tabuada. Agora eu vou te dizer, essa tabuada de multiplicar deveria estar ali na capa do teu caderno. No verso da capa do teu caderno deveria estar essa tabuada de multiplicar para que tu pudesse consultar rapidamente na hora que você estivesse fazendo os exercícios. Por exemplo, você pode observar que 6 vezes 6 é 36. Encontrou? 6 vezes 6 é 36. Então aqui você consulta rapidamente os resultados. Não fica ótimo? Beleza? Agora para concluir esse vídeo, vamos realizar uma multiplicação. Mas antes de ir em frente, você pode tornar-se membro do nosso canal. Se você se tornar membro do nosso canal, você vai ter direito a assistir lives exclusivas com a resolução de exercícios. É uma maneira de você ajudar o nosso canal. Custa apenas R$2,99 por mês. Você vai estar me ajudando e você vai estar se ajudando porque você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Beleza? Vamos em frente? Aí todo mundo, vamos! Pois muito bem. Eu vou escrever aqui 875 e eu vou multiplicar por 36. Vamos realizar esta multiplicação. Como é que eu vou fazer? O que eu vou explicar aqui é um algoritmo, uma sequência de passos para chegar no resultado. Não se preocupe neste momento com a justificativa por trás de cada passo. Tente entender a sequência de passos, ok? Veja só. Eu vou começar multiplicando assim. 6 vezes 5. Observe na tabuada que 6 vezes 5 é igual a 30. 6 vezes 5 é igual a 30, não é verdade? Eu vou deixar o 0 do 30 aqui e o 3 do 30 eu vou escrever bem aqui, ok? Eu multipliquei 6 vezes 5 é 30. Escrevi o 0 do 30 aqui e o 3 aqui em cima. Agora, 6 vezes 7. Veja que 6 vezes 7, quanto que é? Olha aqui, você já localizou. 6 vezes 7, quanto que é? É 42, na verdade. Aí eu vou pegar o resultado de 6 vezes 7, que é 42, e vou adicionar esse 3. 42 mais 3 é 45. Então, eu escrevo 5 do 45 aqui e o 4 vem para cá. Agora, eu vou fazer 6 vezes 8, ok? Acompanhe com muita calma. 6 vezes 8, quanto que é? Já localizou na tabuada? 6 vezes 8, olha. 6 vezes 8, quanto que é? É 48. Mas eu ainda vou adicionar esse 4 aqui. 48 mais 4 é 52. Eu vou escrever o 2 do 52 aqui e o 5 do lado, porque não tem mais nenhum número aqui para o 5 ir para cima dele, né? Então, o 52 está bem aqui. O meu próximo passo vai ser trabalhar agora com o 3. Vou fazer de forma totalmente semelhante. Veja, vou começar fazendo 3 vezes 5. Quanto é 3 vezes 5, hein? Quanto é 3 vezes 5? Você está observando que é 15. Eu vou escrever o 5 do 15 bem aqui no pé da coluna do 3. Como 3 vezes 5 é 15, eu escrevi o 5 do 15 bem aqui e o 1 vem para cá, para cima da próxima coluna. Agora, eu vou fazer 3 vezes 7. Quanto é 3? Quanto é 3 vezes 7, hein? Observe na tabuada. Você já encontrou? 3 vezes 7 é 21. Só que 3 vezes 7 é 21. Beleza. Mais esse 1 aqui, 21. Mais 1 é 22. Então, eu escrevo 2 do 22 aqui e o outro 2 vem para cá. Agora, eu vou fazer 3 vezes 8. Observe. 3 vezes 8, quanto que é? Você já localizou? 3 vezes 8 é 24. Então, deu 24 aqui, eu adiciono ainda mais 2. 24 mais 2 aqui é 26. Eu vou escrever o 6 aqui e o 2 bem aqui, desse jeitinho. E aí, deu para pegar a ideia? Eu espero que sim. Você sabe, no final tem tarefinha aqui para você treinar, ok? Agora, para concluir, eu vou colocar um traço assim, horizontal, e vamos realizar uma adição. Agora, vamos em frente. Aqui, você observa que não temos algarismo. A gente pode completar com 0. Podemos dizer que 0 mais 0 é 0. Agora, aqui, 5 mais 5 é 10. Eu deixo o 0 do 10 aqui e o 1 vem para cá. Eu coloco só um tracinho assim. Veja que 1 mais 2 é 3. 3 mais 2 é 5. Então, eu escrevo 5 bem aqui. Ótimo. Observe na próxima coluna que 5 mais 6 é 11. Eu deixo o 1 do 11 aqui e o outro 1 vem para cá. Eu coloco só um tracinho. 1 mais 2 é 3. Então, o nosso resultado é 31.500. Quanto é 36 vezes 875? 36 por 875 é 31.500. Beleza! Então, realizamos a multiplicação com sucesso. Agora, está na hora de deixar um exercício para você praticar. Quanto é 48 vezes 769? Eu espero que você seja capaz de responder. Se você quiser conferir, eu vou deixar o resultado na descrição deste vídeo aqui. Agora, se você quiser ver um vídeo com a explicação dessa conta passo a passo, torne-se membro do nosso canal e tenha acesso a conteúdo exclusivo. Eu vou gravar um vídeo agora mesmo. Terminando esse vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo com a resolução dessa multiplicação aí. Então, se você tornar-se membro deste canal, você vai ter acesso a este vídeo e vai estar me ajudando. Beleza? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!